Fala amigo do Abarthitan, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui novamente mais explicado pra vocês o que que é melhor, um motor ou dois motores de popa na sua embarcação? Então bora, dá uma olhada! Então amigo do Abarthitan, antes de começar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado sim, estou modificando o horário do vídeo de postagem, estou tentando modificar algumas coisas no canal pra ficar mais agradável a gente conseguir atingir um público maior, trazer mais informações pra vocês e tudo mais, antes disso deixa o like que ajuda demais, beleza? Hoje eu vou estar falando, teoricamente, sobre motor solo ou motor parelha. O que que é isso, Lucas? Como assim? Pra você ter ideia, a embarcação, ela tem a capacidade de poder utilizar mais do que somente uma profissão. Ela pode ter vários motores na popa da sua embarcação ou vários motores inboard, né? Aqueles motores de centro. Então, diferente de um carro que é muito raro você ter um carro de dois motores, ou é um carro híbrido ou carro elétrico, que tem três, quatro motores elétricos, A embarcação não. A embarcação, a depender do seu tamanho, ela necessita de mais potência. E você tem um pico de potência máxima que você consegue chegar num motor. Hoje o motor em linha produzido, em linha hoje mais potente que a gente tem, é o 600 HP V12 da Mercury. Então, se você precisa de mais de 600 HP pra sua embarcação, não tem ponto de correr. Tem que pôr outro motor. Mas o comparativo não é entre colocar mais motores, e sim o que que é melhor. Por exemplo, o que que é melhor? Um 300 ou dois 150, entendeu? Porque o que que acomete, tá? Antes que vocês pensem, ah, Lucas, pra que que eu vou querer isso? É um gasto a mais e tal. Vou já falar também desse ponto. Porque, gente, a cultura, principalmente de quem navega em locais de mar aberto, em locais que tendem a quase ser oceânicos, quando você tem dois motores, você entra naquela famosa lei, naquela famosa regra, quem tem dois tem um. Porque imagina você com um motor de poupa, sei lá, o cara tem dois 115 e você tem um 300. Pô, você tem mais potência que o cara que tem dois 115, né? Bem bacana, né? Ótimo, bem bacana. Mas, se der pau no seu 300 e der pau no 115, você não tem nenhum HP, e o cara ainda tem 115 HP, entendeu? Então, quem tem dois, tem um. Isso é muito utilizado também lá pra fora. Lá pra fora, a cultura hoje modificou. Então, tem muitas embarcações grandes, por exemplo, de 15, 20 metros, 40 pés que seria, né? Mais, que elas pegam vários motores, né? Hoje em dia não se coloca mais tanto motor em board, não coloca mais tanto motor de centro nas embarcações, porque pra manter o motor de poupa, pra dar manutenção e o preço de aquisição do motor de poupa é mais barato, é mais interessante. Então, muita gente tá pondo motor de poupa. Só que, igual eu falei, você chega num pico de potência, então você começa a colocar as parelhas de motores, tá bom? Uma das características também de falar, antes de eu entrar nos comparativos, que quando você tem um motor e tem dois motores, é diferente as máquinas. Como assim? Geralmente, o motor que você tem é um motor que ele é rotante, ele gira a sua hélice no sentido horário, então todo o seu sistema na parte da rabeta, ele vai rotacionar pra hélice girar nesse sentido. Quando você tem dois motores, você não pode ter dois motores rotacionando pro mesmo local, porque o que acontece? Imagina, você tem um barco que ele navega neste vetor, o barco navega neste vetor, você tem uma força exercida de rotação pra este vetor, e o que que acontece? Você tem um vetor resultante, né? O vetor resultante gera um efeito de torção na embarcação. Então se você pegar um barco, coloca aí em linha reta e você acelerar, o barco ele vai navegar indo um pouquinho pro lado, tá bom? Não sei se vocês já navegaram longas distâncias, a gente, por exemplo, ah Lucas, vamos navegar pra aquele local, você não aponta diretamente pra aquele local, você aponta um pouquinho pra esquerda, porque o efeito de torção vai jogar a embarcação pra lá certinho, entendeu? E aí, pra evitar um efeito de torção maior ainda, porque aí já não é só um motor que tá exercendo esse efeito, são dois motores, você coloca um motor que rotaciona pro outro lado, famoso contra-rotante. Isso você encontra em motorizações de 115 HP pra cima, e principalmente motores de linha de trabalho, linha Endurance da Yamaha, linha Cia Pro da Mercury, tá bom? Linha Cargo da Suzuki, são esses motores que são motores de trabalho. E aí quando você tem, esse é um ponto positivo, desde já, já falo pra vocês, quando você tem um motor que rotaciona pra um lado, ele gira um efeito de torção pra cá, um que rotaciona pra esse lado e gera esse efeito de torção da mesma potência, as forças se anulam e a embarcação tem uma dirigibilidade, uma navegação mais retilinha, entendeu? Isso é muito importante, tá? Vamos agora falar aqui alguns pontos, né, positivos e negativos pra um ou dois motores, tá bom? Vou também dar um, como eu posso dizer, vou também dar um exemplo pra mais motores tipo 3 e 4. Vamos lá. O que acontece? Quando você vai pegar em questão financeira, Lucas, adquirir motores. Vamos lá. Só pra vocês pegarem um cálculo base, vou até pegar a calculadora aqui pra ficar mais fácil. Vamos pegar 1.300 HP. 1.300 HP, ele custa 135, 140 mil reais 1.300 HP. Eu vou ter que pôr direção hidráulica, vamos pôr mais 10 de direção hidráulica. Então você vai gastar 150 mil reais com 300 HP, pôr aqui, hipoteticamente. Isso com o motor instalado com uma direção hidráulica. Quando você vai pôr 250 HP, você tem um valor de mais ou menos de 85 de cada motor, mais 10 de direção. Você vai ter um valor de 180 mil reais, 30 mil reais a mais pra estar se adquirindo dois motores 150. 30 mil reais a mais. Isso no custo de aquisição. Então sempre, 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 boa parte das vezes, quando você for adquirir dois motores, você terá que despender de um custo de aquisição e de instalação maior, cara. Colocar dois motores, você tem que colocar um braço, depende também de como vai ser a ligação, mas às vezes você coloca uma direção hidráulica, um cilindro de direção hidráulica e um braço que interliga os dois motores, ou às vezes você tem que fazer ligações de vários cilindros, entendeu? Então vai ser mais caro você ter dois motores no seu barco. Bota isso na cabeça, vai ser mais caro. Ah, Lucas, mas você tem vantagem? Calma, vamos continuar seguindo aqui o roteiro, tá bom? Outra coisa que é muito importante é a questão, sabe de que? A questão de velocidade final. Porque, vamos pensar aqui comigo, Lucas, quando você tem dois motores, você tem duas rabetas, uma rotacionando para um lado, uma rotacionando para o outro, beleza? Enquanto essa só tem essa aqui. Só que a rabeta, ela está em contato com a água. Quando você tem duas rabetas em contato com a água, você ganha mais o que? Mais arrasto, beleza? Este arrasto a mais dá, em média, uma perda de potência, ou seja, 250 HP, teoricamente não é 300 HP, isso tipo assim, para dar uma base para vocês. Você tem uma perda de 20% até 35%. Por que 20% até 35%? Porque isso vai variar de acordo com o torque que esse motor consegue entregar. Se você tem motores muito pequenos, por exemplo, 215, esses motores, eles não têm um torque tão grande comparado a 2200, entendeu? Então, esse arrasto a mais que vai ter, os 215 vão sentir mais. A perda vai ser maior em 215, entendeu? Então, em velocidade final, eu já lhe falo de maneira básica. Um motor 300 HP anda mais que 250, um 400 HP anda mais que 2200, anda mais, velocidade final a mais, uma velocidade final a mais absurda, dependendo do casco que você pode ter ganho até de 10% a 15%, mas na média ele vai andar 5% a 10% a mais, tá bom? Não é uma coisa tão absurda, mas sim, ele tem uma velocidade final, final, manete abaixada a mais. Lucas, torque, torque, capacidade de mover cargas, arrancada, aí a gente tem vantagem para dois motores, porque a máquina de dois motores, por exemplo, 250 HP, você tem dois motores 3.0, vou pegar o da Mercury aqui, você tem dois motores 3.0, somando junto dá um bloco 3.0, não, ninguém soma isso, mas são dois motores 3.0 e quatro cilindros. Enquanto você vai para o 300 V6, o seu bloco é um 4.6, soma de cilindrada, você tem uma cilindrada maior aqui nos 250, tem a perda, mas em questão de arrancada, para deslocamento de massa, para colocar peso na embarcação e trabalhar principalmente, os dois motores vão ser mais interessantes, eles vão lhe dar uma arrancada melhor. Lembrando, como tem três palhetas, vamos dizer, tem uma hélice com três pais rotacionando um 300 e tem ali, em 250 tem seis pais rotacionando esse motor, tanto o arrasto de pá que tem a mais, ela vai lhe dar mais arrancada, vai lhe dar mais torque, vai conseguir entregar melhor essa potência em baixo giro, em baixa rotação. Com isso, a gente vai chegar sim a ter uma velocidade, digamos, inicial e média mais interessante para os 250 HP, tá bom? Lucas, no quesito de economia. Bom, o quesito de economia é uma coisa, como pode dizer, muito relativo a depender do tamanho da embarcação, a motorização que ela pega. Porque, por exemplo, se você pega uma embarcação que 250 está esgoelado e o 300 está esgoelado, os dois vão gastar muito. Os dois vão gastar quase relativamente igual, tá bom? Porque o que acontece? Você vai ter um consumo ligeiramente médio para alto do 150 e um consumo alto do 300. Só que são dois motores já consumindo bastante e ali é um consumido absurdo. Agora, quando você entra numa questão que um 300 HP está quase esgoelado, 5.000, 5.500 RPM e você vai para 250 que o consumo está na média de 4.000 RPM, esse giro a menos que os 250 trem vai fazer ele ser mais econômico. Vai sim, tá? Só para vocês terem uma comparação, para vocês terem noção, foi feito um comparativo entre 3.450 versus 4.450, tá bom? E o que acontece? Em velocidade de cruzeiro para uma velocidade de 30 milhas, ou seja, eles chegaram na mesma velocidade de 30 milhas. Os motores, os 3.450 HP estavam muito forçados. chegando a estar gastando, tipo, 100 galões por hora. 100 galões, só para vocês terem ideia, multiplicam por 3.6. Tipo, estava muito avançado. E quando foi para os 4.450 HP, a menos de 4.000 RPM eles estavam chegando a 30 milhas, porque eles têm uma velocidade, mais o motor, têm uma velocidade inicial e média melhor, barco plana melhor. Ó, estava com consumo de 85, 82 galões, se eu não me engano. Então, foi mais econômico, tá bom? Eu vi esse teste, eu já vi uns testes desse, esse teste em específico que eu vi que foi muito bom, eu não salvei, mas foi no Instagram, tá bom? Se eu achar, eu vou até pôr na tela. E, eu acho que eu não devo estar achado. E, o que acontece? Então, é mais econômico sim, quando você coloca dois motores na embarcação. Você tem uma economia em velocidade de cruzeiro interessante, mas de top speed, manete abaixada e manete abaixada, é fácil. 2.150 gasta na média até 60 litros por hora, enquanto um 300 gasta uns 110, 105, tem alguns que gastam 120. Então, no pau, velocidade final, pode ser que os motores a mais, eles gastem mais. Mas, também, vocês têm que lembrar de uma coisa, esses motores a mais vão estar conseguindo carregar mais carga, vão estar conseguindo ter outras vantagens também. Lucas, no quesito de manutenção, o que acontece para manter? Sim, você vai ter duas revisões contra uma revisão. Isso é correto. Ou seja, uma revisão é mais barata que fazer duas revisões. Você vai fazer uma troca de óleo, você vai fazer uma troca de filtro, você vai fazer uma troca de rotor, você vai trocar uma troca de vela e tal. Mas, você tem que lembrar de uma coisa muito importante. O seu motor solo contra aparelha, aparelha será, muitas vezes, muito menos exigido. Porque o que acontece? Para você chegar a uma determinada velocidade, o motor tem que atingir tal RPM. E sempre, 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 o 300 HP, no comparativo que eu estou fazendo aqui, ele vai ter que estar com RPM maior comparado aos 250 HP. Porque tudo, gente, é RPM. Aqui a gente não tem marcha. A gente não tem 600 HP que tem meio que duas marchas, né? Tem sistema de engrenagem dupla lá. Então, como você, a maioria das vezes, para atingir uma velocidade X, 30 milhas, os 250 vão atingir mais rápido, vão exigir menos do motor, a tendência de vida útil, quando você coloca, por exemplo, num trabalho, gente, o que é trabalho? Para vocês terem ideia, Lucas, como é um barco de trabalho? Gente, um barco de trabalho é um barco que, por semana, roda 100 horas. Por semana, ele roda 100 horas. Entendeu? Então, a cada, por exemplo, a cada, sei lá, a cada 5 litros por hora, que economiza com os 250, se ele rodou 100 horas em uma semana, ele economizou 500 litros de gasolina. 500 litros, se eu pego 500 vezes a gasolina que está aqui em Manaus, 6.30, ele economizou 3.150 reais. Entendeu? Então, essa economia de combustível, às vezes, ela paga o custo dos motores, paga essa manutenção a mais que você vai ter. E a vida longa. Por que o que acontece? O motor, teoricamente, aparelha, você vai pôr um motor de trabalho, você vai pôr um motor que o seu RPM, ele é mais baixo, um motor que, teoricamente, ele atinge a tal potência e menos RPM, justamente para exigir menos do motor, exigir menos velocidade final dele. Então, muito provavelmente, a sua aparelha, ela vai ser mais econômica, ela vai dar menos manutenção no quesito de quê? No quesito de valor, entendeu? Valor gasto, no geral, você vai ter uma economia a mais. Então, quando você coloca no papel, você pega, lógico, preço de aquisição maior, preço de instalação maior e tudo, e você começa a ter descontos, é meio que tipo assim, você está fazendo o investimento de pôr luz solar na sua casa e aqui não, entendeu? Entendeu? Então, com o tempo, a luz solar, ela vai pagar essa diferença. E se tiver aqueles financiamentos com taxa zero de luz solar, com a taxa zero, mentira, mas com uma taxa baixa, até compensa bastante. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. A gente tem aquela ideia de que, no Brasil, é um motor, um motor, um motor, a gente está acostumado a querer ver barco veloz, ver best boat com motor, um motor, um motor, mas muitas embarcações, é muito interessante você ter dois motores. Eu sei que, teoricamente, a gente não tem, por exemplo, aqui na Titan não tem muito, por quê? Aqui o nosso carro-chefe são, vamos poder dizer, são embarcações até 8, 9 metros, que um 300 HP dá para o gasto. Um 400 V10 aí da Mercury dá para o gasto, entendeu? Ou para um 425 da Yamaha dá, tranquilo. Mas lá para fora, é muito interessante as parelhas. Em vez do cara pegar e meter um 600, o cara mete dois 300, cara, e fica melhor dos 300, para falar a verdade para vocês, né? E principalmente lá, que o poder aquisitivo é diferente, tudo é muito interessante. É até um dos pontos que eu falei por que falta motor no Brasil. Porque, realmente, muita gente põe parelha. O cara, em vez de pôr um 600, o cara põe dois 300. Então, em vez dele usar um motor, ele já está usando dois, tá? Eu sei que aqui no Brasil também não se usa tanto, porque as embarcações precisam ter largura, né? Você vai pôr dois motores. Pô, você tem um motor dessa largura aqui. Aí você vai pôr outro motor dessa largura aqui do lado. Se o barco não tiver uma boca, uma largura, não vai dar certo. O barco tem que ser mais largo. Isso é realmente para barcos maiores. Barco que eu digo assim, de 8, 9 metros, com 2,70, 2,80 de largura, entendeu? Para ficar bacana, tá? Mas, esse vídeo que eu queria trazer para vocês. A aparelha, ela tem muitas vantagens na questão, principalmente, de trabalho. Trabalho e longo prazo, a aparelha é muito interessante. Agora, logicamente, esportividade, top speed, tudo. O motor, ele é muito interessante. Aí mesmo, é melhor você, em vez de... Ah, Lucas, eu vou pôr aqui 2,250. Não, em vez de pôr 2,250, você põe um 500 da Mercury aí. O V8 bombado dela com super charge, entendeu? Vai andar mais o 500 do que 2,250. Ah, Lucas, mas é a mesma máquina. Vai andar, mano. 500 HP é 500 HP, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para vocês, deixe um like, mande o vídeo para o seu amigo. Comenta se você gostou desse novo horário que eu estou tentando postar os vídeos para melhorar bastante coisa para vocês. Deixa aí no comentário também uma ideia de vídeo. Vá com a mais forte e vá. Vá, chit.